É a Terra dos Cavalos! Ê, 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 ê! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos, assim poder estar Na Terra dos Cavalos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! Terra dos Cavalos Hoje em Terra dos Cavalos... Chloe! Zoe! Quando Chloe e Zoe divulgam histórias emocionantes, mas incorretas num site Seus exageros podem fazer com que a Terra dos Cavalos feche para sempre Nós tivemos tanto trabalho e ninguém aqui aprecia isso Boa notícia é não ter notícia Chepe! 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 Vem! Vem cá! Ir pra onde? O Belly tá juntando folhas! E a Angora acha que tá fofo o bastante pra gente pular nelas Oh, puxa! Oh, puxa! Oh, puxa! Eu adoro pular nessas folhas! Você disse pra Tini que estava fofo o bastante? Ei... Isso não foi nada bonito, Angora Ei, eu disse que achava que era fofo o bastante Eu não menti Até pode ser Mas você distorceu a verdade Isso pode causar problemas sérios Lembra quando a Chloe e a Zoe quase arruinaram a Terra dos Cavalos? Oh, sim, chepe! Quer dizer... Não, chepe! O que aconteceu? Bem... Tudo começou um dia logo pela manhã Onde tá todo mundo? Cavalgada ao alvorecer Encontro a seis na cocheira É o que diz aqui na programação Alô! Olá, Molly Como é que eu sou a única a aparecer pra Cavalgada ao alvorecer? Porque foi mudado pra terça que vem Ah... Ah, cara! Não está fácil de manter as programações da Terra dos Cavalos Você pode dizer isso de novo? Ah... Eu podia dizer Mas eu tô com muito sono Will, alguma coisa tem que ser feita Como o quê, Molly? Como já é hora da Terra dos Cavalos se juntar ao século XXI? Mas como? Esteja na cocheira daqui umas horas e você vai ver Obrigada por virem, turma O que foi que aconteceu, Molly? Vocês devem ter notado que tá ficando cada vez mais e mais difícil Acompanhar as atividades da Terra dos Cavalos É, com toda certeza Bom, é hora de fazer alguma coisa E como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar com comunicação Vamos nos unir ao século XXI Nós vamos ter... Um site E como isso vai ajudar? Vamos divulgar uma programação diária Vamos dar as últimas notícias e informações sobre a Terra dos Cavalos Parece uma ótima ideia, Molly Podemos até divulgar nossos próprios vídeos Estrelado por nós E quem não estiver perto de um computador pode pegar um impresso Podemos fazer uma história em quadrinhos O Will podia fazer um blog com dicas sobre cavalos É, eu podia sim Podemos até dar dicas de segurança pra usar a internet É Tipo sempre perguntar pro seu pai ou pra sua mãe antes de entrar na internet E nunca dar informações pessoais como seu nome completo e endereço Perfeito! O que estamos esperando? Mãos à obra! Por causa dos incêndios, este ano as cavalgadas na Campina serão feitas pela Trilha Leste Farem um artigo sobre as dependências da Terra dos Cavalos O sucesso do adestramento é a coordenação de cores Escolha a combinação errada e nada vai adiantar Como bronze e cinza que tá tão fora de moda Recebemos um AAA pela Associação dos Cavaleiros do Estado Querida Sarah, qual a melhor maneira de acalmar um cavalo nervoso? Assinado ou preocupada? Cara preocupada Seu cavalo não vai confiar em você se não confiar em si mesma Se deixar os estribos longos demais Vai ficar difícil sentar reto e controlar o seu cavalo Vai ficar difícil sentar reto e controlar o seu cavalo Então não faça isso Bom trabalho, Will Onde tá o nosso vídeo? É o próximo Cetim não se usa mais pra montar E aí, o que acharam? Bom, foi bem... foi... 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 Isso tinha a ver com a Terra dos Cavalos O que você quer dizer? Somos parte da Terra dos Cavalos Não somos? Era sobre a gente Acho que essa é a questão O site tem que ser sobre coisas que interessam a todos na Terra dos Cavalos É isso! Como histórias de interesse público Bom, podemos fazer isso É! Podemos fazer histórias de interesse público Ótimo! Amanhã a gente se reúne com novos projetos Isso vai ser demais Podemos descobrir histórias de interesse público? Que dificuldade pode ter? Como é difícil Ai, pena que não tem nenhum astro de cinema morando por aqui É, isso daria uma ótima história E quer saber? Tem uma estrela que mora por aqui Quem é? Catrice Clare Quem? Bom, ela não é uma estrela, estrela Mas ajudou num comercial de automóvel no ano passado Ela é praticamente uma estrela É! Quem diria que uma das pessoas mais importantes do cinema Estava morando aqui, ao lado da Terra dos Cavalos Isso mesmo, uma personalidade importante E ela tem uma via de fuga particular ultra secreta bem no nosso quintal Espera aí Eu nunca soube de nenhum astro de cinema morando por aqui Bom, talvez seja por isso que é chamado de ultra secreto Quem é essa pessoa? É, qual é o nome dela? Ah, desculpe, não posso dizer É, ela fez a gente prometer não dizer quem ela é Oh, eu acho que eu sei quem ela é Você sabe? Você sabe? Lucy de Carlo, não é? Ah, é! Lucy de Carlo! É claro! Podemos ver onde ela mora? Não! Prometemos respeitar sua privacidade Tá, a palavra de um repórter é importante Eu tô impressionada com suas habilidades de jornalistas E aí, qual é a próxima grande novidade? Ah, espera só pra ver É, vai superar essa de longe Ah, qual é? Conta pra gente Vai lá, Zoe! Pode contar Não, eu deixo pra você Então tá legal Eu conto É... É sobre... Um urso Que vimos perto da Terra dos Cavalos É! Um urso é hoje cedo Um urso? Verdade Eu não vejo um urso por aqui há muito tempo Bom, é isso que faz dele uma notícia Um urso? É, um urso, Will E foi hoje Não é um urso grande Só um filhote Sério Um carinho engraçado É! Um filhote perdido É pior ainda Por quê? Se tem um filhote perdido Tem uma mãe procurando por ele E isso significa problema Onde foi que vocês viram esse urso? Bom, é que na verdade nós não vimos exatamente Foi lá em Ridge Charleston É melhor eu ir checar Chloe, você e a Zoe vão com ele e façam um vídeo Eu adoraria, Molly Mas, ahm... É que a Pepper tem a canela fraca É... E eu tô muito atrasada com o meu blog Você sabe, pra internet Bom, eu sou a editora Então se for notícia, eu vou É meio tarde Mas podemos ir amanhã de manhã Não esquenta, Molly A gente toma conta do site enquanto estiver fora Você pode contar com a gente Vamos procurar aquele filhote de urso, Molly Eu tô com a minha câmera E aí, Zoe Qual é a história principal de amanhã? Tem que ser maior do que a do urso Que tal sobre o incêndio na floresta? Que incêndio na floresta? Aquele vindo da montanha na direção da terra dos cavalos O quê? Onde? Bom, isso foi no ano passado Mas olha, ainda dá uma boa história Eu acho que sim Todos os detalhes serão verdadeiros Só precisamos mudar a data Esse vai ser o site mais absolutamente emocionante de toda a internet Olá, Scarlett Deixa eu ver se meu novo bloco já tá no ar Querida Sarah, qual a cocheira mais maneira da região? Ei, não foi isso que eu escrevi Gente, o que é isso? Chloe? Zoe? O quê, Sarah? Como vocês conseguiram uma foto do Will e da Molly com um urso Se eles acabaram de sair pra procurá-lo? Nós fizemos no computador E ficou legal, não ficou? Mas é mentira Olha, Sarah Se o site for chato, ninguém vai ler Olha só a aprovação Nós mais que dobramos o número de leitores desde as mudanças Mas estão mentindo Sarah, você não entende o mundo das notícias Não tem nada a ver com a verdade Tem a ver com conseguir um bom público Agora, com licença, temos muito trabalho a fazer É meio íngreme por aqui Ninguém disse que seria fácil conseguir uma notícia Foi aqui que elas disseram Mas não tem nenhum caminho Ei! Molly! Will! Segura, Molly! Molly! Não se mova Nós estamos bem, Will Ai! Consegue dobrar? Um pouquinho Bom, não parece quebrado Mas é melhor ir ao médico pra ter certeza Oi, Molly! O que aconteceu? Foi só uma torção Eu espero Vocês encontraram um urso? Não, nós não vimos nada Bom, vai ver que o que vimos era um guaxinim grande É, um esquilo, sei lá Olha, você tem que ver isso As visitas ao site triplicaram Ursos, incêndios Ursos, incêndios Mas o que fizeram aqui? Essas histórias não são reais Não são verdade Ei! A maior parte é verdade Isso não tá certo Quando eu voltar do médico, vamos conversar Nós tivemos tanto trabalho E ninguém aqui aprecia isso Enquanto ela estiver fora Vamos bolar umas histórias tão geniais Que ninguém vai aborrecer a gente Olha só esse pilhote Fazendo buracos por toda parte Ele é pior do que um furão Por acaso está pensando o mesmo que eu? Se você tá pensando o mesmo que eu, mãos à obra Vem comigo, vamos lá O que elas estão tramando? Eu não sei, não Mas duvido que seja coisa boa Nem posso acreditar em algumas das histórias que elas divulgaram Você vai ter que endireitar as coisas Eu sei, mas pelo menos as histórias eram inofensivas Will! Molly! O que foi, Sarah? Temos problemas na terra dos cavalos O que aconteceu? Vamos pra lá, agora! Vamos, Molly! O que a Associação dos Cavaleiros do Estado está fazendo aqui? Tudo o que eles dizem é que há algumas infrações Calma aí Pediram pra esperar aqui fora Mas por quê? Tem umas pessoas da Associação dos Cavaleiros do Estado aqui Estão inspecionando o local procurando infrações A Terra dos Cavalos pode perder a categoria AAA Esse lugar pode fechar pra sempre Tá falando sério, Bailey? Se a avaliação cair abaixo de C A Associação vai levar os cavalos pra outro rancho Isso é muito injusto Não podem fazer isso Na verdade, não existe nenhum problema de segurança na Terra dos Cavalos É? Como vocês sabem? Ah, bom, é que a gente sabe Este é o lugar mais seguro do planeta Então por que essas notícias estão no nosso site? As cercas são uma parte muito importante de uma cocheira Mas se não houver manutenção, acabam virando acidentes esperando pra acontecer Buracos de toupeira Para um cavalo Significa uma canela torcida Para um cavaleiro Um desastre Opa, opa! A Terra dos Cavalos não é assim As pessoas que visitam o site não sabem disso Alguém que viu isso chamou a Associação dos Cavaleiros Parece que certas pessoas andaram ocupadas trabalhando além da hora em nosso site Bom, é, a gente não pretendia criar problemas Nós só exageramos um pouquinho as coisas Um pouquinho Um pouquinho demais? Como fizeram o lugar parecer tão ruim? Com o prego enferrujado do monte de lixo Ele não estava em nenhuma cerca E deixem eu adivinhar, vocês mesmas cavaram os buracos de toupeira É, e levou uma vida toda Chloe! Vocês sabem que os cavalos podiam ter se machucado? A gente ia enchê-los de volta quando aquela gente da inspeção apareceu Isso é péssimo É difícil consertar uma reputação depois que ela já foi prejudicada Nós não queríamos prejudicar a Terra dos Cavalos É que quanto maior a história, mais interessadas as pessoas ficariam Nós queremos consertar isso, mas não sabemos o que fazer Ei, cuidado Calypso, isso custa muito dinheiro Eu tenho uma ideia para consertar isso Que ideia, Molly? Fazer tudo igual de novo, dar uma notícia Mas dessa vez, verdadeira Pode me emprestar isso? Acho que sim, se tiver cuidado Vocês duas vamos, é hora de corrigir as notícias Tá legal, turma Terminei Vejam o que vocês acham É a Terra dos Cavalos Estamos revisando notícias da Terra dos Cavalos Para mostrar como é fácil manipular a verdade Contar parte da história não é o mesmo que contar a história real Houve certa preocupação quanto às cercas quebradas Mas em toda a Terra dos Cavalos, as cercas estão ótimas E os buracos de topeira? Buracos de topeira Para um cavalo, significa uma canela torcida Para um cavaleiro, um desastre Parece que as topeiras levaram toda a culpa Mas esses buracos foram cavados por humanos Histórias emocionantes ganham a atenção Mas só com a verdade ganhamos a confiança das pessoas É, e a verdade é que a Terra dos Cavalos é totalmente segura Tão segura que achamos que era chata Nós sentimos muito pelo engano, pessoal Que bom que a Associação dos Cavaleiros concordou em olhar o site Nem acredito como estou suja de encher aqueles falsos buracos de topeira Está suja? Na verdade, eu estou... Ai, suada Quer saber? Eu nunca mais vou distorcer a verdade Porque eu nunca mais quero passar por tudo isso Pelo menos vocês conseguiram aparecer na tela E pelo menos a Terra dos Cavalos conseguiu sua reputação de volta E isso é o que conta É o que importa É verdade Finalmente Você está vendo, Angorá? Se distorce a verdade, você a destrói E a verdade é uma coisa extremamente preciosa É, me desculpem, Teeny Cup Vocês podem me perdoar? Oh, mas é claro que podemos Ei, olhem lá Aquela sim é uma pilha que com certeza é alto bastante para se pular Ah, puxa, ah, puxa Mal posso esperar para tentar Ei, espere por mim Eu também quero pular Ei! Olha, cuidado aí, porco O que você pensa que está fazendo? Angorá! Acho que agora ele se encarrega disso Vejo vocês por aí Ei, espere um pouco Guardem um pouco dessa parra das folhas para mim Vem pra terra dos cavalos Vem, vem a cavalgar também Todos bons amigos vamos ser Pegue seu arreio e explora Vem conhecer Ah, 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 ah Vem pra terra dos cavalos Vem, pegue seu arreio e explora Vem conhecer